Pessoal, tudo bem? Como tem aumentado muito o número de inscrições no meu canal do YouTube, eu resolvi premiar vocês. Como? Com um bônus para quem se inscrever no meu canal do YouTube ou para quem já estiver inscrito. Vou distribuir gratuitamente diversas planilhas Excel de concreto armado que normalmente são vendidas na internet durante várias semanas. A primeira planilha a ser distribuída está relacionada embaixo. Vai ser o que? Uma planilha Excel gratuita de cálculo de lares armadas em cruz em duas direções ou em balanço. O link para download vai estar no Google Drive no meu canal do YouTube. Como vocês vão proceder após vocês fazerem o download? da seguinte forma. Vocês vão abrir o arquivo Excel. Ok? Ele vai perguntar. O ator gostaria que você abrisse como somente leitura. A menos que eu precise fazer alteração. Abrir como somente leitura? Você expõe que não. Você expõe que não. Aqui ele vai abrir de maneira que vocês vão poder trabalhar com ele. Então vamos fazer. Vamos ver se está funcionando de acordo aqui. Aqui você tem 450. Eu quero mudar o vão dessa laje. Só para verificar se está funcionando de acordo aqui. Vou pôr 350 aqui. Só quero ver se está funcionando. Dá um Enter aqui. Você vê que ele funcionou. Então está tudo certo. Ele abriu tudo certinho. Então vocês não precisam se preocupar com nada aqui. Eu só queria verificar se ele não está travado. Então aqui eu volto para 450. Ok? Só estou verificando se não está travado. Ele não está travado. Então vocês abrindo desse jeito. Vocês tem aqui large armada em cruz. Está certo? E aqui a planilha Excel. E onde vocês vão entrar com os dados e vão obter o resultado. Então aqui vocês estão vendo a planilha da large armada em cruz. Todos os detalhes dela. Está vendo? E você tem todos os detalhes dela. E é isso que vocês estão recebendo de bônus. Está ok? Seria large armada em cruz. Vocês clicando aqui, ó. Large armada em uma única direção. Mesma coisa. Vocês preenchem os dados. E você obtém o resultado nessa planilha. Das large armadas em uma única direção. Isso que vocês vão estar recebendo. E por último, aqui em plano 3. Vocês tem large armada em balança. Então vocês vão entrar com os dados. E vocês vão obter o resultado. Dos cálculos de uma large armada em balança. Ok? É isso daí, pessoal.